Um Guia Nacional de Educação foi lançado pela Agência da ONU para Refugiados, em parceria com os Ministérios da Educação e da Justiça e Segurança Pública. A publicação traça os dados educacionais e oferece soluções para crianças e adolescentes que tiveram de deixar seus países de origem. Atualmente, existem cerca de 82 milhões de refugiados no mundo, metade crianças. O ministro da Educação destacou a importância do Guia para oferecer a essa população educação de qualidade e integração social. O Brasil avança para garantir educação de qualidade partindo dos princípios éticos, democráticos e inclusivos como pilares essenciais para o ensino de excelência. Desse modo, o sistema de educação compreende a necessidade de inclusão dos imigrantes e refugiados acolhidos em nosso país. O Guia está disponível para consulta no site www.educaçãopararefugiados.com.br O Guia está disponível para consulta no site www.educaçãopararefugiados.com.br